Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo um vídeo diferente aqui. Um inscrito me perguntou sobre essa tabela aqui para poder pegar as medidas da tabela e colocar aqui nas cavernas. Então eu estou fazendo hoje esse vídeo aqui com a intenção de ajudar ele e já vou deixar o vídeo aqui para se precisar alguém tiver dúvida também já pode dar uma olhadinha aqui, né? Eu vou tentar explicar aqui como que funciona essa tabela aqui. Ela não é tão complicada, é só entender a lógica dela, né? Entendendo a lógica dela aqui e depois consegue fazer aí as outras embarcações também que a maioria é assim, né? Com esse desenho aqui que a gente consegue a referência das cavernas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é esse desenho aqui. Esse daqui, a gente precisa entender que essa parte aqui é a parte da popa, né? E aqui é a parte da proa. Então nós temos a traseira do barco aqui e a frente do barco. Separando elas ficaria assim, né? Todas as cavernas da proa estão aqui, começando aqui no espelho de popa. Caverna que seria o zero mais aqui, né? Aqui tem um outro zero, mas é que vai para trás do espelho de popa aqui. Que é um detalhe desse barco aqui. Então ali zero mais. Caverna 1, caverna 2, caverna 3, que é essa de fora aqui, que é maior. E lá na frente é a caverna 4. E aí continua aqui, do outro lado. Caverna 5, caverna 6, caverna 7, caverna 8, caverna 9, até a roda de proa, o bico de proa aqui. Então entendendo que aqui é a parte traseira do barco, que é a frente, agora a gente vai ver da onde que saem as referências, né? As medidas. Então para ter uma referência das medidas aqui, a gente tem que fazer a linha d'água, que é essa linha azul aqui. E essa linha de centro aqui, na vertical, né? Essas duas linhas aqui, é que vai ser a referência de todo o desenho das cavernas. Então a linha d'água e a linha de centro ali, na vertical, né? Se a gente fosse desenhar uma caverna, a primeira coisa então seria fazer essas duas linhas. A linha d'água e a linha de centro aqui. Então lá na tabela vai estar todas as medidas, né? Medida para um lado, a medida para o outro. A medida para baixo, que são aquelas negativas lá, que tem o sinalzinho de menos. E as outras que são para cima. Tudo com a referência nessas duas linhas aqui. Então voltando aqui para o desenho. Eu vou pegar uma caverna dessas aqui e vamos tentar descobrir aonde que fica esses pontos, né? Aqui, vamos pegar a caverna 7. Então a gente vai descobrir qual é a medida, por exemplo, desse ponto aqui. A referência seria a linha d'água e a linha de centro. Então qual a medida daqui da linha de centro até ali e daqui da linha d'água até ali. Para daí assim, fazendo ponto por ponto desse e fechar o desenho da caverna. Então para saber, por exemplo, qual é esse ponto aqui, a gente vai, para saber essa altura aqui, né? A gente vai pegar e vai seguir essa linha aqui. Essa linha longitudinal, né? Que percorre o barco inteiro. E vai ver qual linha que ela é. Ela é a linha G aqui. Então G é a altura da linha da base d'água até no ponto da caverna. Como a gente está na caverna 7, então até esse ponto aqui. Então a gente descobriu que aqui é a linha G. Linha longitudinal G. Aqui, na tabelinha, então, estão as linhas, né? Aqui é a linha A, B, C, D, E, F, G, H, I e assim vai. E aqui é o número de cavernas. Caverna 0, 0, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, bico de proa, roda de proa. Então, considerando que a gente quer conseguir aqui a caverna 7, saber qual é esse ponto que, em referência a essas linhas aqui, a gente vai pegar o G, que está aqui, o G, na tabela, e vai descer até na caverna 7, que aqui está a caverna 7. A linha da caverna 7 é essa daqui. Então, do G da caverna 7, nós temos 251 milímetros. Então, vindo aqui no nosso desenho, a gente vai pegar a linha d'água e vai puxar para cima aqui, medir 251 milímetros, como está na tabela lá. Então a gente já tem a altura. Agora a gente precisa saber a largura desse ponto até aqui no centro. Então a altura, a gente tirou como referência, é essa linha aqui, a linha G. E a largura aqui, a gente vai vir aqui nessa linha também e vai ver que tem... A medida está aqui, ó, F. Aqui está a setinha indicando, né? A cota aqui, que é referente a essa linha aqui. Então tudo vai seguir essa linha aqui. As informações vai conseguir por esse G, e por esse F. Então todos esses pontos que estão aqui nessa linha vão ser G e vão ser F. Da caverna que você quiser, né? No caso aqui, a gente está procurando da caverna 7. Então aqui, para encontrar o centro, a gente vai pegar a medida do F com a caverna 7. Então aqui na tabela vai estar o F e vai descer até a caverna 7. Caverna 7 com F, 853 milímetros. Então a gente vai puxar aqui do centro para cá, 853 milímetros. Assim a gente já descobriu o primeiro ponto aqui. Agora vamos procurar mais um ponto aqui para a gente ver se consegue entender certinho ali. Então tá, a gente descobriu esse ponto aqui. Vamos descobrir esse ponto aqui de cima agora. Então caverna 7, agora a gente vai seguir esta linha aqui. Essa linha aqui, nesse caso aqui, se chama linha I. Aqui era linha G, agora nós estamos na linha I. E isso para saber a altura, né? E para saber daqui para o centro, daí mudou, agora é a medida H. Veja que a medida sai do centro, vem para cá e está indicando aqui que é a referência dessa linha aqui. Então caverna 7, vamos ver a altura aqui. Medida I, altura com a base da linha d'água. Então Ui com o 7. A gente vem na tabela aqui e procura Ui e a caverna 7. Aqui deu 924 milímetros. Então vamos puxar aqui, 924 milímetros. E agora a gente vai ver aqui a distância do centro até aqui nesse ponto da caverna 7. Então seguindo a linha, olhando qual é a medida de centro, aqui está a letra H. A gente vem na telinha aqui, na tabelinha, né? E H com 7 vai dar 999 milímetros. Então a gente já tinha descoberto a altura, né? Agora a gente vai puxar aqui da linha de centro pra cá 999 milímetros, que era o que estava lá. Deu aqui. Então aqui a gente já consegue fazer o primeiro risco da caverna. Veja, primeiro a gente descobriu esse ponto aqui que era da linha G. E agora a gente está aqui nesse ponto que é da linha I. Só pra vocês entenderem aqui, eu vou apagar as medidas aqui. Ó, aqui dá de ver que já ficou uma paredezinha aqui da caverna, né? Vamos lá pro desenho de novo. Então a gente descobriu já aqui o ponto G, que está aqui, né? Da linha G, de caverna 7. E agora a gente descobriu também o ponto I, que aqui é a linha I, da caverna 7. Agora a gente vai descobrir esse ponto aqui de cima, ó. Então a gente vai ter que seguir essa linha aqui de novo e ver qual é a medida de altura, ó. Aqui é a letra O. Então vai pegando a tabelinha lá, letra O, com a caverna 7. Aqui até o centro, a gente vai seguir de novo a linha ali e vai ver qual é a distância do centro. Aqui, então, a letra E é J. J desce até a caverna 7. Aqui está a caverna 7. Vendo a tabela aqui, qual é a medida. No caso aqui, 845 milímetros. Então vamos riscar daqui até aqui, certo? Vamos apagar a linha da medição aqui. Ó, veja que aqui já ficou esse desenho aqui. Agora vamos puxar um ponto para baixo aqui, ó. Vamos descer da linha d'água. E aqui é uma medida negativa. Então esse ponto abaixo da linha d'água aqui, da caverna 7, né? A gente já descobriu esse, esse e esse. Vamos descobrir esse ponto aqui, ó. Esse negativo aqui. Então ficaria assim. Seguindo a linha, nesse caso aqui a gente vai seguir essa linha aqui, certo? Porque está nesse ponto aqui. Veja que aqui não marca nada, ó. Mas é como eu disse, essa aqui é a parte da frente da embarcação. Aqui é a parte de trás, a popa. Então esse risco aqui é um risco longitudinal e ele vai continuar aqui do outro lado do barco, ó. Até chegar na popa. Ele começa aqui na proa, vai, continua aqui, até na popa. Então veja que aqui está marcando, ó. A distância do centro, a referência é D. E a distância da linha d'água para baixo é a E. Então essa linha aqui é a linha E. Linha E, caverna 7. Então a gente vai pegar aqui agora a linha E, vai descer até a caverna 7 e vai estar aqui, ó. 105 milímetros negativos. Agora tem um sinalzinho de menos ali. Tudo que é negativo é para baixo da linha d'água. Para baixo. Aqui embaixo também vai ter para o lado, mas aí não é negativo. Agora o que é para baixo mesmo, na vertical, é negativo. Então a linha E com a caverna 7, menos 105 milímetros. Voltando aqui no nosso desenho, vamos pegar a linha d'água aqui e vamos descer para baixo, então 105 milímetros. Agora vamos voltar aqui na tabela e vamos ver qual é a distância do centro até esse ponto aqui. Então caverna 7, a linha D agora, né, a gente vai chamar de D porque é a distância do centro aqui. Aqui na tabela o D está aqui e a caverna 7 aqui. Então tem 524 milímetros aqui. Agora já não é mais negativo porque a gente está puxando para o lado aqui, a distância do centro para o lado aqui. Negativo é só quando é para baixo. Então puxando aqui da linha de centro para o lado, era 524. Aqui então a gente pode riscar daqui até esse próximo ponto aqui. A marca da reguinha ali da treina. E ficou assim, ó. Veja que está fazendo aqui já a formação da caverna. Está ficando o desenho da caverna conforme está lá no desenho. Então a gente descobriu aqui esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Então a gente descobriu esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então a gente teria que continuar, né, procurando esse ponto aqui, depois esse ponto aqui. No caso aqui você vai descobrir essa parte aqui, né, e o outro lado vai repetir a mesma coisa. Vai só copiar esse lado aqui, as medidas desse lado aqui. E assim você vai fazendo nas outras cavernas, né. A gente fez na 7, depois poderia fazer a 8, a 9 e assim vai indo. Então é mais ou menos simples aqui. A referência é a linha da água e a linha vertical aqui, a linha de centro. E assim vai puxando. A outra referência também seria essa linha aqui, né, a linha longitudinal. Tem que prestar atenção que é ela que indica que qual é a letra da altura e a letra da largura aqui. Beleza, pessoal? Eu não sei se ficou claro aí, se deu pra entender, mas a minha intenção aqui é ajudar, então espero que tenha esclarecido alguma coisa ou sei lá. Espero que não tenha complicado mais aí. Beleza, pessoal? Esse aí é um videozinho diferente aí, é só pra dar uma ajuda mesmo. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.